Música Salve galera, tô com o Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Zestay E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho rapidinho aqui para vocês, beleza? Era para eu ter gravado esse vídeo aqui logo quando lançou a atualização, né galera? Porém, não teve como e hoje eu vou mostrar para vocês aqui como pegar o pôster gratuito da bonitinha, tá galera? Beleza? Agora vamos procurar onde que ela fica aqui, tá galera? Acho que ela está aqui, a Suzy, tá vendo a Suzy galera? Beleza? Quando você tiver evoluído já o seu caminho do sobrevivente, agora eu não sei... Tem sete dias só do caminho, tá? Eu não sei qual o nível que ele vai pedir aqui, vai aparecer essa bonitinha aqui Comenta para você galera, se você encontrou a Suzy aí no assentamento, aí você vai clicar nela, tá vendo? Olha lá, sinto orgulho de você, você chegou tão longe aqui, está uma recordação para você galera E olha aí, a gente ganha, ó, pôster da Suzy, um presente da Suzy, por você ter feito um bom trabalho, tá? Isso daqui é referente ao caminho do sobrevivente, tá? Para quem atualizou o jogo, tá? Apareceu lá para você, né, tal, que cumpriu aí as exigências As exigências, né, mano? Nossa, beleza? É, você vai conseguir pegar aí o seu posteiro, vamos aproveitar isso daqui, vamos ver lá na base Aqui também, vamos ver se a gente já consegue mercenário, vamos ver isso lá na base Galera, já gostaria de deixar o likezão aí para fortalecer, que ajuda demais o seu like no vídeo, tá bom? Olha lá, não foi, né, nada de interessante, vamos sair daqui da... Voltar por aqui, tá? Eu nem vi se tinha... eu não entrei na base, né, deixa eu ver se vai ter invasão Posso perder caveira, olha lá, recebi invasão, será? Invasão, galera, invasão, invasão da base E agora onde que eu vou colocar esse posteiro, tá? Vamos analisar aqui agora, deixa eu colocar mais um item aqui Vou levar aí, galera, antes que eu esqueça Tá toda vez que entrar na base aí, que tem invasão É bom, já tá até colocando... Mas pode ser... nossa, dá uma travadinha legal agora, hein? Pera aí, pode ser aqui, galera Deixa eu ver Vai ser legal colocar o posteiro, mano Tinha que ser bem na entrada, assim, da base Ou vou deixar ali junto com o outro Aqui tá o quarto, galera Aposto que tá deixando aqui, né? É que tá vindo bastante a subir Deixa eu colocar aqui, ó, construir Colocar ela aqui, ó, pra ver Aí, ficou legal, tá, galera? Olha lá, o que vocês acharam? Beleza? Só que ali ficou meio escondido, né? A gente poderia estar adicionando ele em outro local Deixa eu ver Aqui Beleza? Aqui eu acho que ficou melhor, né, galera? Olha lá Onde vocês deixaram o pôster aí, tá? Ó, tem aqui da comunidade, né? Onde que vocês deixaram aí o pôster, galera, de vocês? Beleza? Vou ver se eu deixo ele lá no início da base Vou deixar aqui mesmo Ficou legal, né? Aqui na geladeira, ó Poderia colocar um pôster aqui, outro aqui Essa parede eu deixei até de level 3 Porque eu achei que combinou ali Mas eu acho que vou evoluir ela depois, tá? Então tá aí, ó, o pôster Ó os dois, tá? Bem legal Grátis Grátis São pôster grátis Eles estão trazendo bastante desses recursos aí agora, né, velho? Deixa eu sair aqui pra ver É... Sai, 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 sai Ver qual que foi a base aí, né? Galera, é... Tamo junto aí Se você é novo no canal Já se inscreva, tá? Pra você não perder nenhuma novidade Base lobo Deixa eu ver aqui no YouTube se ela é boa É, não me parece ser uma base tão boa não, tá? Galera, pelo que eu vi aqui Mas... Tá bom, né? Vamos lá fazer esse vazão Depois, tá? Então tá aí, galera Esse é o vídeo zero de hoje Se você assistiu o vídeo até aqui, galera Verifica aí se apareceu pra você A opção de hype, tá? Assim que volta Quando você deixa o like no vídeo, galera Aí próximo aí nos comentários Tem uma opção nova agora Já não é tão nova Eu acredito que todo mundo já tenha... É... Já viu isso daí Você já viu já, galera Esse hype? Você já deixou o hype Em algum canal aí do YouTube Que você gosta Principalmente aqui também Você pode estar deixando Ó, 45 minutos, né? Beleza? É... É três hypes gratuitos Que você pode estar utilizando aí É... Por mês, tá? É por semana, né? Pra falar a verdade Então já utiliza ele aí No canal aí, tá? E vamos ver como é que vai ser Essa pontuação do hype aí Mais pra frente, né? Se vai ser uma moeda nova Do YouTube aí, né? E a palavra-chave aí, galera Pra você que assistiu o vídeo Até o final aí, galera Vai ser meio diferente, tá? Comenta aí É... Multiplayer last day, galera Vamos até passar no multiplayer aqui, ó Comenta aí Multiplayer last day Se você for o primeiro A comentar aí Essa... Essa frase, né, galera Eu vou fixar o seu comentário Do vídeo aí, tá bom? Deixar o coração aí E te responder Que coisa maravilhosa, né? Se você não for o primeiro Não tem problema não, tá? Eu vou... Eu vou responder você também aí Deixar o coração Do seu comentário, tá bom? E aí, galera Vou fazer um vídeo atualizado Da cratera aí Grande mister Você tá assistindo aí, velho? Eu tô com aquele PDF Salvo ainda, hein, mano? Ó, com todas as informações aqui Vou trazer um vídeo aí Se a galera tá... Pra ver se a galera tá jogando na cratera Aí mesmo, né? Ó, deixa eu mostrar o apartamento Pra vocês aqui Cadê a... Que eu comprei aí Agora a casa tá cheia Que rapaz Tem tamanho e espaço, ó Beleza? Aquele negocinho Que ficava na loja Produzou isso no 99 Eu comprei Tá? É... Na promoção, é claro, né? Beleza? Com os cupons de desconto Isso aí Não teria comprado Só foi pra ativar o VIP aí Tá bom? Tamo indo Tamo juntão aí, galera Valeu, grande abraço E... Fui!